E aí galera, beleza? Lucas Rosa aqui, então vamos lá. O que seria uma questão aí pra gente ganhar a perna mais rápido? Primeiramente, manda esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que tá pelejando, tá lutando pra ter um ganho de perna mais rápido, mais favorável. Primeiro erro que tanto homens quanto mulheres cometem é não dar a devida ênfase no posterior de coxa. O que seria o posterior de coxa? Seria a parte de trás da sua perna, isso que o tibiais, como queiram, enfim. A parte de trás da sua perna. É muito comum a gente pegar a maioria dos alunos que vem pra mim, alunas, enfim. Eu peço o treino deles e é muito comum a galera fazer o seguinte. Agachamento, extensora, aí leg press, e aí vem uma flexora, ou sentada ou deitada, entendeu? E aí geralmente agachamento é 4 séries, leg press é 4 séries, extensora 4 séries, e flexora 3 séries. Eu realmente não sei porquê, não sei se é porque é um exercício mais chato de fazer, se dói mais, enfim, a posição, porque na mesa flexora realmente é meio desconfortável você ficar ali com seu quadril pra cima. Mas, se você acha isso desconfortável, você tem que entender que você tá na academia e todas as pessoas tem que entender isso também, beleza? Você não tá lá pra, ah, vou mostrar, vou falar rasgado, vou mostrar minha bunda, vou mostrar minha perna, não, não tem nada a ver com isso. Geralmente mulher é mais vergonhosa nesse sentido. Se alguém olhar, o problema é dessa pessoa que tá indo pra academia pra fazer outras coisas que não é treinar, entendeu? Então assim, a primeira coisa que a gente tem que ajustar é isso. Você tem que fazer, no mínimo, a mesma quantidade de séries pra posterior e pra quadríceps, que é a parte da frente da sua coxa. Agachamento, leg press, pega a questão do posterior, pega a parte de trás da perna? Sim, mas em menor grau do que uma flexora, do que uma cadeira flexora. E vai depender muito da pessoa também. Aí a gente já entra no segundo erro, porque muitos fazem uma questão de um agachamento muito curto, um leg press muito curto, aí não tem jeito. Realmente o que vai ser exigido é só a parte da frente da sua coxa. Então, primeiro erro, dar mais ênfase, na verdade vai ser um acerto. Você dar mais ênfase na questão posterior da sua perna, na parte de trás da sua perna. Fazer mais cadeira flexora, mesa flexora, flexão nórdica, stiff, fazer a questão de flexor unilateral, se na sua academia tiver. Se na sua academia não tiver, dá pra você fazer na polia, polia, geralmente em toda academia tem. Não tem polia, faz na questão da caneleira, enfim. Tem diversos exercícios pra você fazer pra parte de trás da sua perna, mas os mais populares são realmente a cadeira flexora e mesa flexora. Eu gosto bastante de trabalhar com a mesa flexora e stiff. Segundo erro, questão da amplitude. Quando você for agachar, se você não tá agachando muito por uma questão de peso, não tenha vergonha de reduzir o peso. É melhor você fazer um movimento completo, que você vai exigir do seu glúteo, vai exigir da sua parte de trás da sua perna, vai exigir da parte da frente, vai exigir de toda a musculatura, toda a musculatura da perna. É melhor você fazer com a amplitude correta, do que ficar fazendo aquele movimento curtinho. Mesma coisa num leg press. O terceiro erro que eu vejo bastante é a pessoa querer priorizar a perna, porém treinar esse músculo somente uma vez na semana. Pensa comigo. Em um dia você treina peito, no outro você treina costas, no outro você treina braça, e em um dia você treina perna. Perna a gente tem que trabalhar muito bem, entendeu? Porque a gente tem ali a parte da frente, parte de trás, adutores, abdutores, enfim. Então tem uma ampla gama e variedade de exercícios, de musculaturas que você tem que trabalhar. Ah, por que eu tô falando parte de trás, parte da frente? Eu sei, antes que os profissionais falem alguma coisa, né? Eu sei que é iscotibiais, eu sei que é quadríceps, enfim. Mas eu falo de uma forma pra todo mundo entender, beleza? Então assim, eu sei que isso que eu tô falando aqui todo mundo vai entender. Até a pessoa que entrou hoje na academia, que mal sabe que tem perna, mal sabe que tem que treinar a perna, ela vai entender. Então assim, outra coisa, panturrilha. Panturrilha, se você quer priorizar a panturrilha, eu te recomendo grandemente que você comece treinando ela. Porque depois de um treino muito pesado de perna, provavelmente você não vai ter tanta energia assim pra treinar a sua panturrilha. Porém, depois de um treino pesado de panturrilha, ainda assim você vai ter energia pra treinar a perna. Então, vamos recapitular aqui pra vocês. Dá mais ênfase na parte de trás da perna. Amplitude total de movimento, descer e subir total, principalmente descer, que subir é legal, né? Mas na hora de descer, fazer a questão de treinar mais vezes na semana, aumentar essa frequência semanal. A maioria treina uma vez quando treina. Então tenta aumentar pelo menos pra duas vezes o treino de perna. Quarta dica, já indo pra um foco aí na panturrilha, pra você fazer panturrilha primeiro que seu treino de perna. Faz a panturrilha, depois vai pro seu treino de perna. E uma quinta dica adicional, essa serve mais pros homens, é pra uma questão de você treinar glúteos sim. Ah, Lucas, mas eu vou fazer quatro apoio, vou fazer caneleira, enfim, vou fazer esses exercícios de glúteo. Cara, vai. Você tá indo pra academia pra ver o que as outras pessoas pensam de você, ou pra treinar, pra ter um desenvolvimento legal. Então você pode fazer sim. Ah, agachamento vai exigir do seu glúteo? Vai. Porém, se você fizer uma questão... Tem homem que nem a cadeira abdutora, que eu não vejo nada de errado com aquele exercício, o cara é tão preconceituoso, que nem a cadeira abdutora, aquele exercício que você tem que abrir as pernas, o cara faz excelente exercício pra parte lateral, pro glúteo médio, parte lateral do seu quadril. Você pode tá fazendo também elevação pélvica, que não é um exercício assim, digamos... Enfim, então, que coloque sua masculinidade à prova, né? Porque geralmente os caras não fazem glúteo por causa disso. Mas cara, vai por mim. Às vezes você tá querendo treinar peitoral, costas, pra agradar o sexo oposto. Mas na verdade o que mais agrada é uma questão de uma perna grande, um glúteo bem trabalhado. Beleza? Até porque é ridículo aquela questão de um corpo muito grande na superior e descendo as pernas serem muito finas. Isso serve pra mulheres também. Às vezes as mulheres gostam de treinar membros inferiores, gostam de treinar pernas, mas treinam tudo errado. Com essas dicas que eu dei aí, eu tenho certeza que vai melhorar bastante o seu treino de perna.